Moradores do bairro Baiminas ficaram assustados com o tiroteio que aconteceu na noite passada em Cachoeiro de Itapemirim. Samuel Defraga traz esta e outras informações do sul do estado. Que susto, hein, Samuel? Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo. O tiroteio começou por volta das 10 horas da noite. Segundo os moradores, o motivo seria a disputa pelo tráfico de drogas na região. O tiroteio aconteceu na principal rua do bairro, em frente à unidade do SAMU 192. Segundo testemunhas, um carro saía de uma das ruas para pegar a via principal quando se deparou com outro veículo. E os ocupantes começaram a atirar. A polícia foi acionada. Segundo populares, foram muitos disparos e três homens estavam fortemente armados com metralhadoras. Muros e paredes de residências e até de uma escola amanheceram com marcas de pichações, contendo frases ameaçadoras como toque de recolher e sujeito à morte.